Fala galera, beleza? Eu sou o André, hoje eu vou te falar um filme gay super irado que tá também super em alta. Esse filme foi lançado no final de 2023 e é muito romântico, é muito gostosinho de você assistir. Também tem comédia, tem drama. O filme Vermelho, Branco e Sangue Azul, depois de um atrito do filho da presidenta dos Estados Unidos, Alex, com o príncipe da Grã-Bretanha, Henry, torna assunto em todos os tabloides e começa a haver uma brecha na trégua e nas relações entre Estados Unidos e Grã-Bretanha. Então o que acontece? Os dois que não se suportam, o Alex e o Henry, eles não se suportam. Um tipo bota defeito no outro, que o outro é todo pomposo, a outra é todo descolado e americano, a outra é cheio de praxe, a outro não quer saber de praxe e eles assim, arrumam maior briga, eles estão num evento, sabe, real e eles começam a brigar, caem em cima do bolo, derrubam um bolo de metros e aí todos os tabloides começam a noticiar que tem uma rivalidade, uma briga entre os dois e aí começam as relações internacionais entre esses dois países a se estremecer. Então o caos se aloja. O que acontece? Os dois são obrigados a conviver juntos e os dois, um fica implicando com o outro, com a maneira do outro, mas aquilo dali começa a acontecer um romance, começa aquele gelo a quebrar e os dois começam a se conhecer, um começa a se apegar mais o outro, aí tipo um briga com o outro, mas fica com saudade do outro, aí manda mensagem pro outro, aí de repente acontece o beijo e tudo se estremece nesse filme depois do beijo, porque todo o enredo começa a ficar muito louco, eles se separam um tempo, mas depois aí eles se encontram e esse romance vem à tona, super assim, intenso entre os dois e eles se beijam muito, se abraçam muito, só que tem um cara que é um repórter do tabloide e ele já teve um casinho com o Alex e ele fica meio enciumado e descobre mais ou menos esse furo de reportagem e aí explana pra toda a mídia mundial e aí começa toda a trajetória desse filme que é sensacional e vale muito a pena você assistir. Se você ainda não assistiu esse filme, corre, assiste no Amazon Prime, você vai conseguir assistir esse filme tranquilo, que é exclusivo dessa plataforma. Depois do relacionamento gelado entre os dois, começa a desabrochar uma coisa tão grande, tão profunda, depois dessa fofoca, que o final do filme é sensacional. O eleão, o Alex é o Taylor Zakar, o Henry é o Nicholas Garlit Rizini, vou deixar o sobrenome dele aqui embaixo, ok? A presidenta é nada mais nada menos do que Uma Truman, sensacional, Kill Bill é o filme top dela, se você quiser que eu traga uma resenha pra você do Kill Bill, comenta aqui embaixo, que o Kill Bill. Hashtag, hein? Vermelho, branco e sangue azul é, na minha concepção, nota 10. O cenário do filme é sensacional, é de primeira, é um filme milionário, é um filme que tem um romance gay, é supernatural, é muito incrível esse filme. Produção nota 10. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho, me ajuda a crescer aqui no YouTube e também comenta no vídeo pra que eu traga mais conteúdos pra você com essa temática. Deixa like, é importante o seu like, pra que o YouTube saiba que você gosta desse tipo de conteúdo e que ele me avise disso, pra que eu possa trazer mais ainda dessa temática. E tem outros vídeos aqui também, GLS pra você maratonar, vou deixar aqui em cima, ó, playlist especiais pra você. Ei, 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 antes de tudo, apoie o canal, seja membro, tá? Você sendo membro tem postes exclusivos, tem vídeos exclusivos, tem charadas e várias outras coisas. Vem ser membro aqui do meu canal, me apoiar aqui a crescer no YouTube, a produzir mais conteúdos pra você ainda em casa, ou no ônibus, ou na sua viagem, aonde você estiver. Tchau, 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 tchau.